Como Água Sua alma secou-se Traspassaram-lhe as mãos Como Água derramou-se Derreteu o seu coração Sua alma secou-se Traspassaram-lhe as mãos Nos amou Sem pedir alguma coisa Se entregou Pela nossa eternidade Uma espada Traspassou a sua vida E em será Se tornou seu coração Deus se abriu pro mundo inteiro E mostrou o amor Verdadeiro Sinto ainda Tudo por amor Tudo por amor Tudo por amor Nos amou Sem pedir alguma coisa Se entregou Pela nossa eternidade Pela nossa eternidade Uma espada Traspassou a sua vida E quem será E quem será Se tornou seu coração Pela nossa eternidade Uma espada Pela nossa eternidade Música 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 Meu refúgio Meu refúgio bem secreto Pode o mundo desabar Sempre estará por perto Música 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 Quanto mais posso dizer Multi cara Nunca estarei sozinho Música 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 Uma coisa disse em Deus Música Música Duas vezes eu ouvi Música Mesmo nesse mundo mau Pelo amorza de Jesus Ele é o meu Senhor Meu refúgio bem secreto Pode o mundo desabar Sempre estará por perto Se o padrão envolve a casa Dando linha o seu amigo Quanto mais posso dizer Nunca estarei sozinho Quanto mais posso dizer Nunca estarei sozinho Todo poder Pertence a Deus E ninguém mais 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 Pertence a Deus 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 Salvador Foi pela fé Que eles venceram Foi pela fé Que nada temeram Foi pela fé Que o mar se abriu Foi pela fé Que o mar se abriu Que o mar se abriu Pertence a Deus Pertence a Deus Pertence a Deus Pertence a Deus Que cumpriram a justiça Foram mortos a espada Não amando a própria vida Açoitados e desprezados Nos desertos se escondiam Pertence a Deus Que o mar se abriu Foi pela fé Que o mar se abriu Hoje eu sigo correndo Nesta jornada Ouço a voz de Abrão e Sáquio e Jacó Corra meu filho Em nome de Jesus Cristo Cumpra a carreira Via de um grande herói Foi pela fé Que eles venceram Foi pela fé Que nada temeram Foi pela fé Que o mar se abriu Foi pela fé Que o mundo caiu Pela fé Pela fé Samuel Davi Daniel 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 Lá eu verei Jesus Lá eu verei Jesus Que ele nos fez Que ele nos fez Lá eu vou ser criança E poderei brincar Lá não há preconceito Que me possa Que me possa parar Eu verei Nas ruas Nas ruas correrei Nas ruas correrei Sem nunca me cansar Sem nunca me cansar Sem nunca me cansar A vida é colorida Eu vou poder cantar Eu vou poder cantar Eu vou poder cantar Dos serafins Verei a nova Jerusalém Com todas as cores que ela tem Nadarei no rio da vida Do meu rei Mas como é lindo o céu Que cores tão belas Vamos voar Vamos voar Vamos voar La 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 la, la la la, la 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 la, La 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 la... Um novo dia está nascendo sobre mim Por isso eu te louvo, meu Jesus Há luz que bate no meu peito Faça a paz e agradecido Canto assim Pela paz que eu sinto agora Pela falta de um irmão E por esse amor tão forte Um novo dia está nascendo sobre mim Por isso eu te louvo, meu Jesus Há luz que bate no meu peito Faz a paz e agradecido Pela paz que eu sinto agora Pela falta de um irmão E por esse amor tão forte Já é um novo dia Sauda o meu coração Vida e alegria Vida e alegria Vida e alegria Amém. 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 Minha alma, doce calma, quero sentir. Vem voando pra minha alma, Liberdade, eu quero gritar. Vem com o rio envolvente, Que me leva até Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro, Gosto muito de você. Navegar no teu rio é viver. Navegar no teu rio é viver. Vem, vem voando pra minha alma, Liberdade, eu quero gritar. Vem com o rio envolvente, Que me leva até Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro, Eu gosto muito, muito de você. Navegar no teu rio é viver. 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 Eu amo a Jesus Cristo Sem nada em troca ou querer Ele é o meu melhor amigo Razão do meu viver Não tinha parecer nem formosura E olhando nós para Ele Nenhuma beleza víamos Para que o desejássemos Era desprezado E o mais indigno entre os homens Homem de dores E não fizemos dele Caso algum Eu amo a Jesus Cristo Sem nada em troca ou querer Ele é o meu melhor amigo Razão do meu viver Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas infernidades E as nossas dores Levou sobre si Ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Fomos sarados Por isso eu canto e sempre vou cantar Eu amo a Jesus Cristo Sem nada em troca ou querer Ele é o meu melhor amigo Razão do meu viver E hoje muitos têm abandonado a Jesus Porque acham que não foi o bastante o que Ele fez Mas pra mim Mas pra mim Ó meu mestre Fizeste muito, muito mais Que eu pudesse merecer Te amo 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 Amém. 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 Me tiraste de um tormento Doce Senhor Abre o doce Cristo Te amo, doce Cristo Doce Senhor Eu, 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 eu A porta está aberta, trate de entrar A porta é Jesus, um dia vai fechar O tempo vai passando e a hora vai marcar o apocalipse O apocalipse O apocalipse O apocalipse O vento já sofre em direção do céu Já ouço a sua voz, é como um trovão Já posso até gritar, chegou a salvação O apocalipse O apocalipse O apocalipse O apocalipse A porta está aberta, trate de entrar A porta é Jesus, um dia vai fechar O tempo vai passando e a hora vai marcar o apocalipse O apocalipse O apocalipse O apocalipse O apocalipse O vento já sofre em direção do céu Já ouço a sua voz, é como um trovão Já posso até gritar, chegou a salvação O apocalipse O apocalipse O apocalipse O apocalipse O apocalipse Chegou a sua hora, é hora de juízo Acerte Jesus Cristo para entrar no paraíso Os terremotos falam mostrando a sua luz Relâmpagos, trovões anunciando Meu Jesus Lá, estou escrito no livro da vida Lá, com ele vou reinar Tudo isso se aproximar Tudo isso se aproximará E em breve Jesus voltará O apocalipse O apocalipse O apocalipse O apocalipse Que senso é ele Nas minhas veias corre o sangue Daquele que morreu por mim Nas minhas veias corre o sangue de Elohim Pois o velho se fez cair E entre nós ele habitou Este sangue carmesim é do eu sou Nas minhas veias corre o sangue Daquele que morreu por mim Nas minhas veias corre o sangue de Elohim Pois o velho se fez cair E entre nós ele habitou Este sangue carmesim é do eu sou Sangue que liberta Curifica o pecador Este sangue da vida eterna Sangue de nosso Senhor Este sangue me conduz A presença de Jesus Nele vejo o meu pai Pelo sangue do eu sou Sangue que foi perdido Sangue que foi perdido O sangue de Deus me lavou 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 O sangue que foi perdido